se você vive da fotografia é fotógrafo e fotógrafo profissional ou quer ser existe uma verdade que ela não há como você quebrá-la que é você precisa de marketing marketing é sobre você atrair e manter clientes muito se fala em marketing digital ir para o Instagram ter site, fazer funil tudo isso é lindo, é maravilhoso você tem tudo isso à disposição mas do que adianta você fazer isso sem pensar em você primeiro estabelecer qual a estratégia e como você vai se posicionar olhando para você é óbvio que você tem que olhar para o mercado para os concorrentes e aplicar o marketing digital embora não exista só marketing digital no mundo vivemos num mundo analógico nosso mundo real é analógico existem alternativas também fora disso o legal mesmo não é sobre tirar uma coisa ou outra é combinar o online com o offline e o mundo híbrido que é cada vez mais presente eu estou falando isso para te convidar para o meu plano de marketing 2023 eu fiz a semana do marketing para fotógrafos e fotógrafos foi bem bacana mas era uma semana inteira cada dia ali meia hora por dia agora eu vou fazer um dia só vai ser no dia 7 agora de março está aí ah, mas não posso participar você pode adquirir e ter acesso ao mesmo conteúdo gravado já ter acesso ao plano de marketing na verdade é uma forma de você se comprometer com o seu marketing com uma data o evento basicamente serve para isso mas o seu marketing ele está correndo agora tem ali a quilometragem do seu marketing rodando e você faça alguma coisa ou não ela está rodando essa quilometragem do seu marketing ela roda porque o seu negócio está rodando se não está rodando é porque você não tem um negócio porque está rodando as pessoas julgam o seu Instagram o seu site você a sua forma de se vestir a sua fotografia a forma como você fala como você se apresenta no WhatsApp como você se apresenta pessoalmente como você se relaciona com clientes atuais e novos clientes potenciais o marketing existe ele está correndo você tem controle ou não sobre isso você pode tomar atitude ou não o plano de marketing ele vai mudar você vai fazer um plano que vai mudar os objetivos não devem mudar aquilo que você quer atingir aquilo que você quer conquistar isso não muda isso não deve mudar você pode até ajustar uma coisa ou outra e vai entrar nas questões básicas do marketing que muita gente não faz eu diria que 80% dos profissionais hoje mesmo experientes não fazem que é posicionamento de mercado feito de forma organizada produto divulgação presença e preço normalmente preço e divulgação são as primeiras coisas que as pessoas querem fazer só que elas nem tem a questão da marca e todo o resto resolvido faz tudo com a cara do coleguinha do lado e fica aquela cultura do mais do mesmo então quando a gente cria esses eventos é uma forma de criar ali um momento para você se comprometer ah não posso participar ao vivo você pode se inscrever garantir o acesso ao plano de marketing assistir ao gravado mas o melhor é que você participe ao vivo ali porque vai ser hands on vai ser mão na massa a gente vai olhar para o plano vai conversar sobre isso a importância do marketing para o seu negócio tirar dúvidas e você começa esse plano começando o plano com a ferramenta que eu vou te dar você preenche e manda de volta e recebe uma orientação não tem nada parecido no mercado num valor acessível como esse que está sendo proposto do plano de marketing nesse formato tem consultoria e tudo mais mas aí o valor é muito mais alto e é outra proposta normalmente os desafios de marketing eles existem os problemas de marketing um plano serve para você trabalhar em cima desses problemas preciso de mais clientes preciso melhorar a relação com os clientes atuais preciso ser reconhecido preciso ter um produto melhor preciso ter uma divulgação melhor preciso aparecer mais preciso ter consistência ou criar seu próprio problema eu vou deixar o link desse evento que acontece dia 7 agora 19 horas ao vivo de novo ah, mas eu vi depois eu vi, sei lá passou dois dias depois estou vendo o conteúdo você pode adquirir da mesma forma porque tem ali o caminho aqui nos meus canais tem o meu site tem lá no topo do site tem meu plano de marketing 2023 e você adquire a qualquer momento o grande ponto é é você se comprometer com você mesmo porque ninguém vai fazer isso por você então é uma forma de você se comprometer de você colocar a mão olhar para dentro e aplicar e é melhor fazer alguma coisa esse é talvez o ponto mais relevante do que não fazer nada é melhor ter algum plano por pior que ele seja do que não ter nenhum plano ficar à mercê das situações e do acaso esse é o pior a pior decisão que a gente pode fazer não fazer nada e não ter plano e a maior parte não tem tem gente que consegue fazer marketing assim inclusive tem um bom marketing mas é exceção então fica aqui o meu convite para você porque você vai ter acesso a esse conteúdo tem acesso a semana do marketing que são 5 horas de conteúdo sobre marketing gravado ali você pode assistir o livro o marketing básico para fotógrafos o plano de marketing e a gente vai poder conversar ao vivo no dia 7 agora sobre isso se você ver depois vi depois um mês depois lá no YouTube por exemplo quero fazer você pode da mesma forma ter acesso até que tenha o próximo ao vivo mas você já garante esses conteúdos vão estar lá inclusive esse aqui da conversa do plano de marketing para você se comprometer e acertar seu marketing a melhor forma é que nem fotografia fotografia pode fazer curso escola faculdade mas a melhor forma de aprender é fazendo fotografando mesma coisa marketing você aprende fazendo só que se você não começar não tem como então fica meu convite está na descrição aqui e coloque a mão no marketing porque isso é questão de sobrevivência simplesmente por isso obrigado e até a próxima e até a próxima e aí Obrigado.